Olá, bom dia! Você tem ido em algum velório por esses dias? Ou alguém te convidou para ir em algum velório hoje? Não? Pois eu te faço esse convite para você ir a algum velório hoje. Experimenta, procura ir em um velório ainda hoje. Eu te faço esse convite. E aí você pode estar perguntando, mas por que o Andy quer que eu vou a um velório hoje? Eu vou ler para você em Eclesiastes no capítulo 7 e no versículo 2 para você entender a importância de cada ser humano visitar um velório. Acompanha comigo a leitura. Você entendeu por que eu te fiz o convite de ir a um velório? Porque quando nós visitamos um velório, nós observamos ali aquele corpo já deitado dentro do caixão e é onde a gente faz uma análise da nossa vida. O que nós estamos fazendo, das nossas práticas, das nossas atitudes, de como nós estamos tratando nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares mais próximos. Porque dentro de um velório, a gente faz uma retrospectiva da nossa vida. Você pode observar que quando nós vemos alguém morto por um acidente de carro, vem a nossa mente a dirigirmos com mais prudência. Quando nós vemos que alguém morreu devido a algum tipo de vício ou por causa de alguma briga de rua ou qualquer outra coisa, nós temos a tendência de pensarmos a não fazermos aquilo que aquela pessoa fez. E é por isso que Salomão disse, é melhor ir na casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque onde há festa, as pessoas não pensam no que pode acontecer com elas daqui a dez minutos ou daqui a uma hora. Nas festas, as pessoas querem mostrar que é mais homem do que o outro. Nas festas, as pessoas querem mostrar que é melhor do que o próximo. E com isso, ele quer mostrar que é o melhor motorista e quer fazer práticas de rachas. Nas festas, ele quer mostrar que ele tem mais dinheiro do que o amigo e que consegue mais mulheres do que o amigo e vice-versa. Então, é melhor ir a um velório, porque lá você faz uma retrospectiva da sua vida. Lá você consegue pensar aonde você pode melhorar como pessoa. Já na festa, você não tem tempo de pensar nisso. A única coisa que nós conseguimos pensar é em divertir, divertir, drogar-se, e beber e festejar e não pensamos no dia de amanhã. E quando é na segunda-feira que a gente abre os jornais ou vê na TV, nós vemos a estatística do que aconteceu nos fins de semana, nos grandes banquetes. É uma morte atrás da outra, é um acidente atrás do outro, tudo porque pensaram que eram bons, pensaram que era melhor do que os outros. E aí, a imprudência de um grande banquete leva dezenas e centenas de pessoas ao velório. Então, meu querido, se você tem oportunidade de ir a algum hoje, pois vai. Chega lá, você vai ver que automaticamente o teu sentimento, a tua mente vai fazer você pensar em você ser uma pessoa melhor. Essa é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã. Um abraço a você!